O homem acusado de atear fogo na namorada foi condenado a 7 anos e 11 meses de prisão em regime fechado por homicídio tentado, privilegiado, triplamente qualificado. Igor Rafael Schoenberger também deve ressarcir a vítima das despesas advindas de seus tratamentos médicos. O réu já possuía histórico de violência doméstica. Conforme denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu na residência da vítima em novembro de 2016 no Vale dos Sinos. Barbara Helcher sofreu queimaduras em quase 50% do corpo.